Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Aqui é o professor Bruno e hoje eu gostaria de mostrar para vocês uma lisp chamada corta-apaga. O que ela faz? Ela dá o comando trim cortando todos os objetos no limite e também já apaga. Então ela economiza bastante tempo para você recortar e deletar os elementos que você não quer. Então, como exemplo aqui eu tenho uma carta topográfica, então eu vou fazer aqui, eu quero escolher aqui uma região, seria aqui esse município, Taperuá. Então eu vou fazer um retângulo pegando essa parte aqui, que eu quero pegar daqui até aqui. Então eu tenho essas quadrículas aqui que eu coloquei em roxo, então eu quero cortar isso daqui. O que eu vou fazer? Eu vou dar o comando app load, para carregar qualquer lisp, e aí eu seleciono a corta e apaga. Eu clico duas vezes, dou um close, e aí eu digito corta, apaga. Ele vai perguntar, seleciona um círculo, uma poliline fechada, então no caso aqui é a que eu fiz em roxo. Aí ele escolhe, ele pergunta o lado que você quer cortar, para dentro ou para fora, no caso eu quero para fora. E aí ele pergunta, você quer apagar todos os objetos? Yes, dá um enter. Aí ele vai demorar um pouco, ele vai recortar, mas olha que incrível, ele automaticamente já recorta tudo que está fora do objeto. Podemos também fazer um teste para dentro, vamos supor que eu quero ao contrário. Então voltando aqui pessoal, vamos supor que eu quero fazer ao contrário, dou o comando corta, apaga, seleciono o objeto, tem que estar fechado. Clico dentro, agora ele pergunta, quer apagar? Sim. Dou um enter. Aí ele vai fazer o buraco, o vazado. Olha que legal. Então essa lista é muito útil para isso. Eu vou deixar ela disponível para download e o link está na descrição do vídeo. Então é isso pessoal, um abraço e até a próxima.